Então vamos conferir as novidades aqui do servidor chinês, vamos fazer sumas, vamos verificar os eventos, inclusive aí a nova skin e talvez algum evento para pegarmos skins especiais. É, vamos conferir tudo no vídeo de hoje. Se vocês estão bem-vindos a mais um canal do Nanji, Sangseya Awakening, então bora lá conferir as notícias do servidor chinês e também de futuros eventos para o servidor chinês. Então temos aqui o banner do Cagarro, né, anteriormente eu já trouxe o vídeo mostrando aí que o Cagarro deu uma flopada, né, nos duelos galácticos, agora é só mesmo criar a expectativa que segunda-feira ele pode ou não aparecer lá no Campeonato de Amiel, mas eu vou trazer aqui as builds, né, para vocês verem também o que está sendo utilizado aqui no servidor chinês. Então passando aqui temos esse outro evento, nada demais, os eventos aqui estão bem, bem flopzinhos no servidor chinês, vamos entrar aqui na aba de eventos então. Vamos lá, então temos aqui a skin do Cagarro que chegou de forma em flip, né, pelo menos no servidor chinês, no global pode vir na skin flip ou no caça-tesouro, normalmente chega desta vibe. Missãozinhas extras aí também, temos aqui a troca de cupons, né, tipo a compra privilegiada que temos, vamos ver se a gente pega alguma coisa boa aqui no eventinho da roda da infortunia. Ó, dois fragmentos, uau, e não dá para jogar a terceira vez. Temos aqui a restituição de sumos do Cagarro. Então, o próximo aqui é, se o negócio voltar, é, vamos pegar aqui essa pena, sei lá, e ver o modo história do Cagarro. Vamos ver se vai ser a parte que eu lembro dele ou não. Ele pode ser a parte do Doku, na hora que apareceu o Hags com a cidade de Keimano, ele contra o Asgard e aí ele contra o Asgard. Vamos ver se vai aparecer o Asgard aqui, não, ele contra o Doku. Ou então aqui a terceira batalha que não tem no anime, né, que o Doku vai pedir lá uma revanche e tal, só que aí não... Quem entender chinês fica à vontade aí em colocar aí no comentário, tá? Vamos lá, que eu tô aqui, tô escapando. O Cagarro tá muito estiloso, sem comentários. Essa parte aqui é onde dando spoilers, né, pra quem não sabe, o Cagarro, ele é derrotado pelo Doku. Porque todo mundo falece, pra quem não sabe, né, exceto o Doku e o Xion. Então o Cagarro, o Doku é o que derrota aí o Cagarro também. Quer dizer, pelo menos que eu me lembro, né. Colocando uma música maior nada a ver assim, né, na hora... Aqui, colocou a música de Sumos. Ó, deu uma parada aqui, nossa, gostei, hein, dessa tela. Merece até um print aqui, ó, essa imagem. Tirei e vamos dar aquela escapada aqui na luta. Porque, né, é a luta que a gente passa no automático, provavelmente. E aí tá cheio, tá até com a pasta aqui, né. Mas beleza, deixa eu dar aquela escapada aí. Esse é o time que eles vão usar aí para teste. Então, luta encerrada. Vamos conferir aqui, então, o que nós temos de restante ao Doku. Com o seu grande escudo também. Primeira vez que eu vi ali essa animação de escudo. Eu não sei o que que acontece nessa luta do Cagarro contra o Doku, né. Já que essa luta só tem no mangá. Mas é isso. Ele deu um rebento ali no Doku e continua no próximo episódio com... Outra versão ainda tem a versão do Doku Lost Campus, né. Que a gente não tem ainda. Eles reaproveitaram a animação do Doku clássico, né. Mas, obviamente, quando eles lançaram o Doku Lost Campus, eles pararam numa paleta de cores diferente e tal. Talvez pode só ter alguma coisa modificada também no Doku. Vamos ver ali o Cagarro tirando onda com o Doku. Beleza. Muitas conversas paralelas. Ó, o Doku deu uma esquivada nele ali, ó. E usou o último dragão, aquele... Aquele golpe do Shiryu usando o Capricórnio. É assim que ele vence o Cagarro, então. Aí resta saber que eu não sei como ele sobrevive, né. Então, esse aí é o evento, né, do Cagarro. O modo masmorra dele. Temos aqui o evento de troca dele. Temos aqui as 12 casas como evento. E acabou. Esses aí são os eventos. Vamos conferir aqui, então, se é a minha sorte pra pegar o Cagarro. Mesmo ele, né, estando flop aqui, de acordo com os chineses, né. Eu tenho aqui 207 gemas. Vamos ver se eu pego aqui um Shura Divino. Eu gostaria muito. Não segue Sapuri. Eu gostaria muito. E também do próprio Cagarro aí pra gente, né. Então, vamos conferir aqui a animação dele. Ele tá falando alguma coisa ali. Ele tá chorando alguma coisa. É a parte da luta, né, que... Eu acho que é quando ele usa o Eclipse e desidrata o... Não é o Eclipse, é... Enfim. Mas que desidrata lá o corpo do Doku. Obviamente, quem sabe do mangá sabe o que aconteceu. Eu acertei ou não, galera? Comenta aí. Vamos gastar aqui 200 tiros, então. Ó, no Doku. Ó, no Cagarro. E ver se vai dar boa, então. Vamos ver, ó. Já, ó, ó. Será que vai vir nas 10 primeiras? A gente nem liga de pegar aquela restituição, hein. Quanto tempo que eu não pego nas 10 primeiras? Tipo, nunca. É, e vai continuar sendo nunca. E o Gestalt eu já tenho aqui na minha conta. Não é um personagem novo. Hippie total. Vamos para a segunda tentativa. Vamos ver se vai aparecer o meu nome aqui. Vamos ver, vamos ver. É, infelizmente, deu aquela flopada, né? Na segunda tentativa. Então vamos até acelerar aqui, porque já não faço questão. Pô, mas veio bastante fragmento, né? Ó, veio 5 fragmentos e mais uma chance. Mais uma chance. Vem com tudo, Cagarro. Vem com tudo, vem com tudo. Alguém tem que te vender aí, bom... Vem o Camos, cara. Vem aí na conta para a gente vender você melhor aí. Produzir mais conteúdo nessas um mês que falta, né? Para o Cagarro chegar. Talvez para a gente. Ó, veio mais um S, mais um S. É porque só eu que estou dando tiro hoje. Eu estou dando tiro no segundo dia. E... O Camos, cara. Nossa, está querendo esfriar mesmo a temperatura aí do Cagarro. Vamos ver, ó. Dois fragmentos. Está passando um textinho ali, então não dá para saber se vai ter spoiler ou não. Se vai vir em S. Vamos ver, ó. Veio outro. Está bombando de S. Está bombando. Se vir em outro Camos, cara. Deftow. Tá, Deftow é ok. É ok. Assim, eu já tenho. Eu quero ter acionagem pelo menos inédito, né? Eu não sei quem. Ó, o Oneiros eu não tenho. É o Oneiros eu não tenho ainda aqui. Podia vir, né? O Oneirinho aí também seria muito bem recebido. Veio nada. Vamos ver, ó. Mais um spoiler. É tipo assim. A cada 20 tiros, é um S aqui no servidor chinês. Aqui o drop rate não é 30%. Vamos ver aqui o que é que vai acontecer. Ai, cara. Só está vindo... Nossa, está triste, hein? Está triste. Vamos lá. Mais uma tentativa. Vamos ver se tem spoiler. Não tem spoiler. Então a gente acelera também para... Já está sem suspense mesmo. Não manjo desse evento. Então, tchau. Vamos para o próximo aqui. É sem spoiler também. Porque não temos S. Então, paia pra caramba. E aqui a gente pode ver também que até hoje o Verônica... Nem sei se tem o Verônica aqui. Não apareceu. Jabu, né? Que eu tenho aqui. Não apareceu. Mas vai aparecer o Cagarra agora. Confia. Confia. Gestalt, cara. Para de vir. Só vem gestalt. Pô, money gold, né? Eu já tenho money gold. Mas pelo menos é um personagem diferente, né? Por isso que ele só gestalticamos aqui. O sumo de hoje. Então vamos em outro lugar aqui. Vamos na Pandora, né? A Pandora é a chefe dele. Aqui vai passar dois gameplays diretos. Isso aqui deve ser do money gold. Só que a gente não sabe se vai brilhar ou não. Nada. Então, parou. Vamos ver se vai ter spoiler. Não tem spoiler. Não temos um brilho dessa vez. Ó, quatro fragmentos. Ó, novamente, cara. Tá vindo muito S, cara. Tô chocado. Tá vindo muito S. Opa. Poxa, que tanto de S. Esse daí, galera, é o dobro de nada. Quando eu falo que o Summons é o dobro de nada, é isso daí. Confia que é o dobro de nada. Ó, não veio nada. Não apareceu meu nome ali em cima. E por que a galera não dá tiro aqui consecutivo, né? É porque não tem restrição diária. A restrição diária aqui é a de três gemas. Então, a restrição é bem fraquinha mesmo. Então, a galera já gasta tudo no primeiro dia mesmo e... Prau, né? Ó, veio nada de novo. Agora parou de vir, né? Sacanagem. Vamos lá. Mas acho que tem a de dez dias aqui também. Não tenho certeza, mas tem a de dez dias. Parou de vir fragmento. Parou de vir. S. Eu tava elogiando demais, né? Não elogia. Porque é isso que acontece quando você elogia. Eu tava lá na... Naquela... No cridente da Comandante Pandora. Não sei nem se é cridente ou lança dela. Ó, veio seis, cara. Poxa, veio da hora. Ó, então eu vou aqui no Odisseus ou na China. Ó, veio um S. Veio um S. Artex. Artex até que eu tenho. Artex eu tenho aqui. Então... Ó, eu não tinha o Chimoneiros. Serafina eu tenho. Serafina até que eu tenho. Também. Eu não tenho a Chimoneiros aqui. Dos SS. Deixa eu compartilhar aqui. Beleza, foi aí, então. Então, vamos lá. Tá acabando aqui os meus fumos. Ó, veio mais um. Cara, eu já não tenho expectativa que eu vou pegar Moneiros. Veio Artemis, né? Mas, pô, que agarro, cara. Brilhou muito, brilhou muito, brilhou muito. Por que você não vem? Cara, não. Gestalt, cara. Deve ficar focinho que eu nem jogo com ele daqui a pouco. Vamos nove aqui, então. Apareceu nada nos nove. Nunca veio tantos fumos repetidos. Isso deve estar bugado, cara. Tá bugado esses fumos dos chineses. Não é possível. Que RNG mais aleatório é esse? Que RNG mais aleatório. Vamos lá, pegar minha restituição. E depois eu vou mostrar pra vocês o... O novo item, né? O novo item pra pegar skins também. Tá, então temos aqui. Vamos pegar a restituição aqui também. Quantos que deu? Deu 14, ó. Deu aqui, foi top. Então, temos mais duas chances. Ó. Talvez essa possa ser a última. Venha, Cagarro. Venha, Cagarro. Seu filme tá queimado aqui no canal. Vamos lá. Venha pro seu filme tentar ser amenizado. Venha um parceiro seu, mas não é você, né? A sua última chance. Agora, vamos ver se vai aparecer aqui. Não apareceu. É triste, né? É triste. Então, o novo tem uns Cagarro, né? Conseguiu 84 fragmentos. Pô, interessante. Talvez eu possa continuar dando tiro nele. Mas, infelizmente, aqui ele deu uma flopadinha. E vamos para a última notícia, né? Aqui desse vídeo. A última notícia é que teremos aí uma skin da nossa Persephone, né? Já tá aqui o visual dela. Tá bem legal. Então, quase certo que ela possa ser a próxima skin a ser revelada este mês. E, curiosamente, saiu essa imagem aqui. É... Um tesouro raro na mitologia pode ser obtido participando da batalha avançada do chefe do mundo e pode ser trocado por skins como Rainha do Submundo, Deusa da Primavera, após coletar todas as três atividades de acompanhamento. E parece que o nome da skin da Persephone, né? Porque ela é a Rainha do Submundo, Deusa da Primavera, é a Persephone. Então, é a skin da Persephone. E aqui, ou isso aqui pode vir como um evento, que eu acho que pode ser um evento. Ou o chefe do mundo pode ser o boss da legião, ou os doze templos. Eu não sei o que poderia ser aí o chefe do mundo aqui. Ou você vai vir num evento de PVP melee. Mas tem grandes chances disso daqui ser um novo evento, onde a gente vai dropar um item de fundo vermelho. Ou seja, é um item muito raro, né? Pra quem não sabe, cada baú aqui tem o seu fundo, né? Cada item tem o seu fundo. E o vermelho são de raridades extremas. Então, é um item que você raramente vai conseguir ter. E esse é um desses itens. E aqui vai ser coletar todas as três atividades de acompanhamento. Talvez a gente tenha que fazer três missões, né? Ou três atividades. Se for tipo o chefe da legião, né? Fazemos as três atividades lá, que a gente faz uma vez, raio das outras duas. Aí ganhamos um item desse. E talvez deve ter, ah, pra pegar aí a skin da rainha do submundo. Tenha que ter dez lã dourada pra você trocar. Aqui só são teorias, né? A gente só tem essa imagem aí pra começar a teorizar. Nunca vimos nenhuma gameplay, página do evento, né? Porque não sabemos onde que deu a parar também. Então, é isso. Eu só gostaria de compartilhar com vocês. Quando este item aparecer no servidor chinês. E eu encontrar ele, a galera divulgar. Eu apresento pra vocês também se ele vai vir como evento. Ou se ele vai vir como uma coisa especial aí. Para boss, né? Da legião e tal. Aí a gente vai descobrir como é que vai ser. Mas a gente viu aqui que ele vai ser um item de troca. Se vai ter somente a skin. Não sabemos. Talvez tenha outros itens também que a gente possa trocar. Mas é isso. Somente quando lançar o evento. Tá certo, galera? Então, isso aí foi o vídeo de hoje. Os rumos flopados de hoje. Do Cagarro. Se você tem alguma teoria sobre esse item. Deixe aí nos comentários também. E é isso, galera. Se vocês não viram o vídeo ainda do Cagarro flopado. Eu vou deixar nos cards, né? Eu teorizando porque ele flopou também. E até o próximo vídeo. Bom fim de semana. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho